O brega é falar de amor, vamos continuar sendo o brega. O brega da nossa época, que é muito gravado hoje, pelas duvas atualmente, que faz um sucesso incrível, tem um retorno muito grande, é um romantismo. O que nós fizemos com essa música é popularizar a música. Então, o brega hoje tem um sentido de popular, ou vamos. O que me curta é essa música aí de Amado Batista, Carlos Alistrani, tudo faz parte da minha vida, tudo faz parte do trecho aí, e outros e outros que eu gosto muito. Se o meu amor não chegar, pra que dois copos na mesa, com uma cadeira vacina. Se eu for brega, até os pássaros são brega, os bichos brutos são brega, entendeu? Porque os bichos brutos também se amam, né? Aponte, quem não gosta da música romântica, pra sentar numa mesa e tomar uma cerveja. Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar, eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar.